A vítima foi encontrada ferida em plena movimentada Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória. Quando a polícia militar chegou aqui, a vítima estava sendo socorrida pelo SAMU. O homem estava consciente, caído às margens da calçada aqui da Avenida Fernando Ferrari. E chegou a contar para os policiais que a suspeita de ter cometido esse crime seria a ex-companheira dele, que teria inclusive utilizado uma faca para causar o ferimento na clavícula. Mas como ele estava ferido, sendo socorrido, não chegou a dizer o que motivou essa agressão. Ele ainda informou para os policiais militares o nome da tal ex-namorada e também o local onde ela mora. O homem de 37 anos, que é natural da Bahia, foi socorrido para um hospital de Vitória. O médico que o atendeu contou aos policiais, por telefone, que o quadro de saúde era estável. E que ele estava fora de risco.